E hoje, hoje, hoje tem muita ação no cine espetacular. O semideus Hércules, após sofrer uma inconsolável perda familiar, abandona tudo e passa a liderar um impiedoso grupo de mercenários. E agora é convidado a comandar um poderoso exército. Então não perca Hércules, hoje, logo após o programa do Ratinho. Vamos ver o trailer dessa super ação. Roda aí. Você não precisa ser um semideus para ser um herói. Você só tem que acreditar que é um herói. É o que dizem. Agora lutaremos contra demônios? Que seja morte ou vitória! Pagam-me a cabeça dele! Olha, 12 horas e 25 minutos é com o Rock, The Rock. Esse ator é um atorzaço. Vamos saber como é que está Constantino Nery, que foi interditada hoje logo cedo. O Vitor Gouveia foi lá conferir como é que está essa movimentação da obra. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você como é que está esse andamento. Fica ligado que o Vitor vai entrar daqui a pouco com você que está do outro lado para mostrar como é que está a obra agora, 12h25. Geane, vamos lá? Vamos fazer sorteio da importância da Três Elefantes? E esse batom, Geane? Menino, esqueci desse batom. Batom 24 horas. Esse batom voltou com tudo, todo mundo que quer deixar a boca rosadinha. Você que é muito recente. Ai, Jesus, lá vai. Eu fiz uma tragédia aqui, gente, quase. Você que é muito, muito, muito recente. Posso abrir um, Geane, para mostrar dentro? Você não imagina o que é esse batom, gente. Ele literalmente é 24 horas. Vou mostrar como é. Olha só. Gente, eu não acredito. Vamos fazer o sorteio. Não diga alô. Diga importadora Três Elefantes. O novo conceito em maquiagem vem lá do Grande Vitória. Diz alô, Geane. Diz alô, diz alô, diz alô. Oi, alô. É o Rainer falando comigo. Alô? Importadora Três Elefantes. O novo conceito em maquiagem. Ganhou! Vem buscar a minha. Amanhã, vem buscar amanhã o teu kit, tá bom? Tá bom. O nome desse batom é Boca Louca. Boca Louca. É o batom Boca Louca. Inclusive, teve uma novela e tudo, que divulgou muito esse batom. Muito legal. Isso, isso. Foi século passado, gente. Ai, não fala isso, porque acho que ninguém vai querer comer. Mas tá super em alta. Obrigada, Geane. De nada, até a próxima. Até a próxima, até a sexta-feira que vem. Olha, vamos lá, Vanessa, o que que é? Muita calma nessa hora. Ah, o Emerson que tá lá no Baratão da Carne. Emerson Santos, minuto oferta, tá conseguindo? Vamos ver se a gente consegue com o Emerson lá no Baratão da Carne, que o Emerson roda a cidade inteira pra poder trazer a melhor oferta pra você, a melhor dica pra você. Mas antes da gente chamar o Emerson, nossa senhora, gente, que desespero. Eu vou voltar pra passar batom, hein? Eu... Batom da época da Márcia. Unbelievable. Olha, Geane, dá de novo, convida todo mundo aí pra poder comprar contigo e ganhar aquele dinheiro. Eu que agora quero envelhecer muito e vou ser um dia educadora financeira, já estou trabalhando para isso. Sei muito bem a importância de você ter uma renda extra. Então, quer vender os produtos da Três Elefantes? Faz como, Geane? Isso, só contactar conosco através do telefone 981 10 80 80. Faz aquele contato, a gente passa todos os preços, as imagens, faz seu pedido e a gente envia pra sua empresa, sua casa, seu local, você que decide. Tá bom, agora eu vou te liberar, tá bom? Já pode ir lá pra Porto da Três Elefantes, lá do Vieira Alves, porque o Emerson, enfim, chegou com uma super dica do Minuto Oferta. Isso mesmo, Márcia, estamos ao vivo aqui no Baratão da Carne, barato mesmo pra você. Gente do céu, vou te falar uma coisa, pense em um supermercado completo onde você encontra de tudo. Eu falei de tudo que você precisa em um só lugar. Nós temos a nossa parte de açougue aqui, ó, com muitas promoções, é por isso que tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Olha aí, tá comprando, aproveitando e economizando, porque aqui é o menor preço, é a facilidade, que é bom demais, hein? Aqui é bom demais, é o supermercado das novidades, né? Muita promoção? Muita promoção. Tá comprando o que hoje, mano? Vamos lá. Albreza, frango, bisteca. Olha só que maravilha, aí tu vai me chamar pra comer lá na tua casa, é claro, né? Com certeza, um churrasquinho é pra nós mesmo. Então é nóis, é isso aí. E todo mundo comprando, aproveitando, tem a parte também da peixaria, que você encontra aqui também. Muitos peixes, muitas ofertas, promoções. Olha só, que supermercado maravilhoso, você sabe, tem tradição e é conhecido na cidade, viu? Pelo menor preço, variedade, qualidade, olha o tamanho do supermercado aí, ó. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Agora atenção, muita atenção, vem comigo baixinho. Atenção, muita atenção, você papai, você mamãe, amanhã é a quarta da fralda. Amanhã é a quarta da fralda, não é isso? Muita promoção amanhã? Pois é, o pessoal já tá preparando aqui, ó. Olha, amanhã tem a quarta da fralda, uma mega promoção sendo preparada pra você, que é o nosso telespectador, precisa de fraldas, tá com o bebê, tá com a criança em casa, precisa comprar, né? Eu tenho certeza absoluta que você vai precisar vir aqui no Baratão da Carne e aproveitar todas as nossas promoções, quarta-feira da fralda. Nem vou te falar, porque o preço tá inacreditável. Nem compre fralda hoje, amanhã, quarta-feira, é a quarta da fralda, aqui no Baratão da Carne, barato mesmo, pra você, Márcia, contigo. Eu vou aproveitar e vou fazer compras, olha só o feirão aí, olha a feira. Vou aproveitar e vou economizar. É contigo, Márcia. Emerson Santos, Emerson, pra um ninja, Emerson, pra uma formiga, Emerson. Vou dizer pra você, 12h30 do programa tá acabando, um beijo, gente. Muito obrigada pela audiência de hoje. Amanhã tem mais. Se liga com agora, porque eu tô ligada com você. Tchau. Fique agora com o Fala Amazonas e a Conceição Sampaio. Eu tô ligada com você, gente, tá ligada. Tchau, Chicão. Tchau, Júnior. Tchau, Câmera Robô. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.